O que é o amor? Cuidar de ti todos os dias, respeitar o planeta em que vives, são os gestos de compaixão que livremente incentivos. É o calor que sentes no peito, quando vês o pai e a mãe, cada um ama do seu jeito, tu sabes amar também. É a tua higiene diária, o ato de regar uma flor, arrumar o teu quarto, também é um gesto de amor. É o teu papel no mundo, com sentido e emoção, é um sentimento profundo, que se sente no coração. Tchau.